A CIDADE NO BRASIL Mais do que ser campeão, bicampeão, tri, tetra, penta, a mim o que interessa mesmo é passar a mensagem que eu amo e desculpa, mas amo mesmo de coração. Gordo! Continuamos a vencer e provavelmente para toda a vida que este clube é imortal e vamos continuar a vencer até acabar o planeta. Este é o verdadeiro jogo, isto é mesmo a tensão e a rivalidade mesmo no limite hoje. É uma transmissão da TV Minho para os quatro cantos do mundo em direto do Estádio do Dragão. Se vale a pena ser do Norte, se vale a pena ser do Porto, é isto é que é o Porto a vencer desde 1893. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL